Estraga o motor se eu usar a gasolina, pode não, tá? Talvez você ouviu alguém já dizer Ah, usar a gasolina pode ou estraga o motor? Não estraga o motor, beleza? Ela é mais limpa, é uma gasolina mais limpa Utiliza materiais nobres na sua fabricação Tem uma maior octanagem, certo? É uma gasolina muito melhor do que a gasolina comum E esse fator também de oxidação dela ajuda muito nesse fator, tá? Então não estraga o seu motor, beleza? Só que aqui é o seguinte, tá? Quando a gente fala de usar a gasolina pode no motor original Tem o motor original, não estraga o motor Mas o que acontece? Se eu quero aproveitar a energia, ou seja, o rendimento energético desse combustível Eu preciso ter uma taxa de compressão um pouco mais elevada, tá? É como se fosse eu pegar um exemplo, o motor original, tá? O motor flex, tá? O motor flex Aí no motor flex eu utilizo o álcool, um exemplo Aí com o álcool eu não tenho um bom desempenho E tenho um consumo mais elevado Por que isso acontece? Porque eu não estou aproveitando a eficiência energética desse combustível Por quê? Porque eu não tenho uma taxa de compressão específica para esse tipo de combustível Da mesma forma é na gasolina pódium, tá? Ou seja, o custo dela é mais elevado, tá? Só que se eu quero aproveitar essa eficiência energética que esse combustível me traz Eu preciso ter uma taxa de compressão um pouco mais elevada Porque assim, eu vou ter um consumo menor, certo? Eu vou ter um consumo menor e um desempenho mais elevado Uma performance melhor nesse motor Ou seja, eu vou trazer mais desempenho para o meu motor Principalmente se ele for preparado Se for original também Vai trazer um desempenho bom no seu motor original, tá?